O corpo de Angel Kimberley Nunes Feliciano foi enterrado nesta terça-feira em Lusiana, Goiás. Familiares e amigos se despediram da mulher de 27 anos no fim da tarde. O crime aconteceu na casa do pai de Angel, em Valparaíso de Goiás. De acordo com a polícia, Matheus Feliciano Dias, de 23 anos de idade, teria matado a jovem asfixiada. E logo depois do crime, teria também tentado tirar a própria vida. Mas, Matheus foi salvo pelo pai da própria vítima. Matheus e Angel namoravam há cerca de seis meses. Abalados, os familiares não quiseram gravar a entrevista. Mas, segundo eles, o casal não tinha um histórico de violência. Mas, no dia do crime, vizinhos teriam escutado uma discussão que teria terminado com a morte da jovem de 27 anos. A produção da Record TV apurou que muitas drogas teriam sido encontradas na casa onde Angel foi agredida e logo depois assassinada. Matheus foi preso em flagrante e a motivação do crime ainda é um mistério. Tchau, tchau.